Olá, meus amores, meus queridos seguidores, amores, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Artes da Mari, que é da Oi, produção. Oi, seguidores, seguidora. Gente, ó, essa peça aqui, ó, já está aí no canal passo a passo dessa maravilha, meu primeiro pano de prato, que pode ser o seu primeiro também. Se você quiser comprar o alvejado branco, legítimo pé de galinha, não precisa molhar, chegou aí, já corta, já passa a bainha e já tá prontinho pra usar, tá? O telefone pra compra dele e também o link do site na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais e a lista de material também. Essa belezinha já está o passo a passo aí, essa outra belezinha aqui, ó, também, que eu fiz com a mesma estampinha, coloquei um fuchiquinho aqui, ó, pra colocar o ganchinho, pra fazer um chaveirinho, tá? Que eu vou montar o kitzinho, ó, o pano de prato, a bonequinha chaveirinho e hoje nós vamos montar um puxa-saco bem luxento, que eu vou usar a cabecinha de uma bonequinha, gente. É o mesmo processo que eu usei pra fazer essa daqui, a cabecinha, tá? Ó, é do mesmo tamanho, só que essa aqui eu enchi um pouquinho mais, o cabelinho eu já ensinei na live do último domingo, então, essa parte aqui vocês já sabem fazer. Se não sabe, dá uma maratonada aí no canal que tá tudo aí pra vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, lista de material, como eu já falei na descrição do vídeo. Tô aqui com meu tecidinho lindo de banana, esse tecido, tá, gente? Maravilhoso, tá? Dobrei no meio aqui, ó, vinquei o meio, eu vou fazer duas aberturas nesse meio, uma pra gente colocar a sacolinha e outra pra gente retirar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, tá dando pra elas fazer aí, produção? No lado da dobra, na parte de cima, se o seu tecido tiver lado, você tem que se ateir a isso aí. Deixa eu ver aqui os viezinhos, porque eu tenho que fazer na medida certa aqui, gente. Porque senão meu viezinho não dá, tá contadinho aqui o material, acho que até aqui, ó. Então, aqui no lado da dobra, eu vou medir aqui, ó, 10,5, tá? E aqui, ó, no lado que tá aberto, ó, ó, eu vou medir 5 centímetros. Vou unir uma a outra, ó. Tá? Já vou cortar aqui, vocês já vão e joiar aí, ó. Dinheiro, guarda. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Aí vai ser esse outro aqui, aqui embaixo, ó. Embaixo não precisa ser muito grande, tá, gente? Vou medir aqui 7, ó. Na dobra, tá? E aqui embaixo, vou pôr 5 também, não precisa ser tão grande, tá? Mari, eu quero ainda menor. Diminua. Ó, tudo minha caixinha de retalho, ó. Tudo dinheiro, tá bom? Agora, produção, nós vamos ali na máquina, pra gente colocar o viezinho nessa parte. Embaixo, eu vou colocar Embaixo não, em cima. Esse aqui, ó. Vou virar aqui, o em cima é o buraquinho maior, tá bom? Ó. Vou colocar da mesma cor. Direito do meu viés, com avesso do meu tecido de corpo, tá? Começo com retrocesso, ó. Venho a costurinha na largura do pezinho da máquina, ó. Percebe que na hora da curva, ó, eu vou esticando aqui, ó. Pra ficar reto. Tá posicionado aí, produção? Tá. Eu já comecei aqui, nem vi se tava posicionado. Não, eu tô esperto. Eita, que vai faltar um pedacinho aqui, ó. Já vamos usar o recortezinho ali. Dá aí pra mim esse pedacinho que eu recortei aí, produção. Qualquer pedacinho. Três e meio. A tesoura, rapidão, por favor. Tá vendo, ó? Já vou usar o retalhinho, já. E aí, vai faltar uma talisquinha de nada. Pois eu tenho que lembrar de aumentar lá. Ou se você for fazer. Mas eu vou aumentar lá na lista de material, tá? E é isso. Pode acontecer isso aí com você. Tá trabalhando com tecido limitado. Qualquer pedacinho que sobra, dá pra aproveitar. Cês tão vendo, ó? Um pedacinho, coisa de dois centímetros. Que cês viram que eu ainda medi, né? Pra não faltar. Mas acontece. Aí a gente tem que se virar pra resolver. Ó, aí eu já corto aqui, ó. Rente, ó. Tá vendo, ó? Foi dois centímetros mesmo que faltou. Coisa mínima. Aí a gente vira aqui pro lado direito, ó. Dobra até o início e o restante eu venho cobrindo a costura. Gente, por favor, compartilha os vídeos, tá? Ajude o canal a crescer, a ter mais visualizações. Dá uma força aí pra nós, tá? Deixe sempre seu like, seu comentário, que é de extrema importância pra mim, tá bom? Eu tô sempre repostando os vídeos lá no meu Facebook. Cês podem tá compartilhando lá também. Ou pegando direto aqui da plataforma e compartilhando nas redes de vocês, redes sociais de vocês. Vai ter mais projetos de boneca aqui no canal. Pra quem tiver gostando aí, vai deixando aí pra mim nos comentários o que que você tá achando dos projetinhos de boneca na nossa cozinha, na nossa casa, tá bom? Ó, deixa eu já medir certinho esse aqui, que esse vai dar. Epa, Mari, é abesso. Averso da peça com direito do viés. Não é difícil de fazer essa peça, gente. Fica muito graciosa. Cês vão ver que a cabecinha da bonequinha vai dar todo um charme aqui. É uma peça que... Cê não fica mexendo com ela, então pode ficar lá, fica penduradinho na parede lá, né? Na hora de lavar, lava com certo cuidado. Não vai a máquina por causa da bonequinha, tá? Tem que lavar a mão. A não ser que... Mesmo que costure a bonequinha a mão, eu acho que não acho interessante lavar na máquina, não. Mas dá pra lavar, tá, gente? Aí aqui é o mesmo processo lá do lado disso que a gente fez, do lado de cima, tá? As unhas da Mari tá um terror, porque eu tô mexendo muito com cola quente, fazendo teste de peça, então não compensa fazer minhas unhas, não. Vou esperar dar uma parada nessa fase aí da escola quente. Mas as minhas unhas não importam, o que importa é o conteúdo pra vocês, tá bom? Eita! Quase escorregou ali. Vamos dar um retrocessinho aqui, porque tem uma emenda aqui, a emenda do meu viés, né? Ó, vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, essa aqui é a parte de baixo, ó, certo? Ó, tá vendo que bonitinho que ficou, ó? E essa aqui é a parte de cima que eu coloquei, né? Do mesmo. Aí, o que é que nós vamos fazer? Eu vou dobrar aqui, ó. Vou passar uma costurinha aqui, ó. Largura do pezinho da máquina, isso mesmo, desse jeito aqui, no lado direito, tá? Ó, retrocesso pra começar, costurinha reta. Essa peça não é uma peça muito grande, tá, gente? Se vocês quiserem maior, eu acho que ela tem 50 de largura por 39 de... 38, eu acho, de altura, tá? Então, se você quiser maior, você tem que aumentar aí, tá? Mas é um tamanhozinho bom, que cabe muito essa colinha. Ó, aí a gente vem aqui, ó, refila, né? Com cuidado, pra não cortar a costura. Aí, a gente abre aqui, ó. Vira aqui lá do avesso, que agora nós vamos dar o acabamento, né? Assim fica tudo embutido, gente. É uma bênção de acabamento, ó. Jogo bem no meinho aqui a emenda, ó. Aí, eu venho com mais uma costura agora do lado do avesso, retrocesso pra começar, na largura do pezinho da máquina, tá? Tô acertando aqui a costura, ó, bem no meio, ó. Isso é pra quem não tem uma overlock, tá, gente? Em nome de Jesus, eu ainda vou ter uma overlock, nem que seja chinesinha, pequenininha, pra ajudar no acabamento. Apesar que eu gosto desse acabamento tudo embutido. Ó, isso aqui, ó, lá do avesso, ó. Olha que perfeição. Fica muito bem feito o trabalho. Aí, nós vamos vir aqui, ó, na parte de baixo. Vou medir bem, jogar bem no meio aqui essa costura aqui, ó. Tirar essas linhas aqui, né? Ó, vou jogar essa costura bem no meio. Deixa eu medir aqui, ó. Pra ver se tá, tem que tá o mesmo tanto dos dois lados. Aqui tá com quase sete. Ficou? Ah, é isso mesmo, gente, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Largura do pezinho da máquina. Ah, não, aqui eu tenho que pôr um viés, caraca, coles. Eu não pensei nesse viés aqui. Aqui eu tenho que pôr um viésinho pra dar acabamento, gente. Produção, a minha sacola de retalho aqui, que eu vou pôr um retalhinho aqui, que eu não tenho mais esse tecido. Rapidão. Aí embaixo, essa sacola aí, ó. Não, essa sacola embaixo. Embaixo, isso, daí que eu vou pegar um retalhinho, daí. É assim, gente, né? Vou pôr um amarelo. Corte. Aqui, ó. Tem pôr um amarelo. Que benção, ó, glória. Aí, nós vamos virar aqui, ó. Lá do avesso, né? Mas eu vou passar uma costurinha aqui, gente. Aí, tirou minha linha da agulha. Pra poder... É... Fixar no lugar ali, pra não ficar torta a peça, tá? É que esse tecidinho não era muito do que a Odilsa me mandou, mas era lindo. E a gente tem que aproveitar tudo, gente. Tudinho. Né? Pode deixar nada pra trás, não. E ele é muito lindo, essa estampa. Tô muito grata a ela. E eu quis aproveitar tudo, gente. Vocês veem... Olha, o desperdício aqui é muito pouco. É muito pequeno. Eu aproveito tudo. Esse tecidinho aqui mesmo, esses que ela me mandou, será tudo aproveitado 100%, porque tá lindo. Depois eu acrescento lá na lista de material, esse biezinho, tá? Que não estava aí no pacote. Ó, vou virar aqui, ó. Cês tão vendo como é que eu tô dobrando aqui, ó? Do lado das costas da peça, tá, gente? Aí eu venho aqui, ó. Largou a peça da máquina. A produção já falou. Não tem o pózinho amarelo. Eita, que a produção também tá nos pózinhos, viu? É, eu viciou no pózinho. Viciou no pózinho. Ó, e aqui a gente vira, ó. Tá vendo, ó? Que já fica um acabamento bem legal, ó. Ó. Aí, em vez de... Pra não ficar só esse pedacinho aqui no pó, eu vou pegar um pedaço aqui, ó. Eu vou pôr o ganchinho de cima do pózinho também, pra combinar, né? Pra ter mais alguma coisa combinando. Aí, ó. Aí, aqui, ó. A gente vem aqui, a gente dobra um pouquinho, né? E o restante, a gente vem cobrindo aqui, ó. A primeira costura, né? Tamo dando acabamento. Começa com retrocesso. Depois eu tiro a linha ali. Não refilei. Cês viram, né? Ó, só tô dobrando, ó. Poderia ser até menor esse buraquinho aqui de retirar a sacolinha, tá, gente? Aí fica a gosto aí de cada um, tá bom? Eu não gosto muito pequenininho, não, mas tem gente que gosta mais pequeno. Aí você tem toda a liberdade pra você tá mudando, né? Quero maior a peça, Mari. Ó, que gracinha. Aí, aqui em cima, ó. Eu vou vir passar uma costurinha aqui também pra prender essa parte. Dá aquela parte que tá com lacinha aí pra mim, produção. Isso. Ó, gente, não ficou pequeno. Olha que graça de peça. Agora, aqui em cima, ó. O tamanho disso aqui tá certinho aí na descrição do vídeo, tá? Ó, é dois tecidinhos direito com direito. Eu vinquei um centímetro, ó. Na parte de baixo, ó. Que é a parte que eu vou embutir aqui, ó. O puxa-saco. Aí, a minha manta, na... Ela tem aqui embaixo, ó. Um centímetro menor, tá? Vou alfinetar, ó. O tecidinho tá direito com direito. Vinquei lá no ferro, ó. Um centímetro nas duas peças, tá? A manta fica embaixo. Aí, eu venho aqui, ó. Eu acho que assim o acabamento fica melhor. Aí, eu venho, ó, com a coquilhinha. Largura do pezinho da máquina na volta toda. Vou acertar aqui, ó. 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 Ali ficou corrente. A manta aqui ficou um pouquinho abaixo. Ai, que ali tá mais dobradinho, Mário. Tô abocadinho mais aí, minha filha. Acertar aqui, gente, só um minuto. E, ó. Vocês viram que tá tudo vincadinho no ferro, ainda assim, a gente tem que ajustar na hora de costurar. Tem a tesoura de picotar, produção, por favor. aqui. Ó. Aí, gente, eu vou dar uma repiladinha, ó. Não tem essa tesoura, Mário. Dá uma picotadinha, gente, com a tesoura normal. É, na volta toda, tá? Só pra ficar melhor. Liga o ferro lá, produção. Pra ficar, por favor. Pra ficar melhor, na hora de virar, fica um acabamento melhor, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Virar. Meu milagroso, tá por aí? Aí, a produção já deu nome, já, pro meu lápis, gente. É um milagroso. Tudo tá tendo nome aqui nessa casa. Ó, acerta bem os cantinhos. Eu fiz quadradinho, né? Às vezes, eu sempre arredondo essa peça. Dessa vez, eu fiz quadradinho. Produção, passo, dá uma passadinha no ferro lá pra nós. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui os ganchinhos. Ó, não, não é isso. É o outro pedacinho. Dezoito por três e meio. Dobra até o meio. Outro lado até o meio. E junta os dois. Passa dos dois lados, porque é manta R2 essa daí, tá? Ela adere um pouco dos dois lados. Ok, produção. Primeiro, eu vou pôr na peça, pra depois eu pôr o ganchinho. Que aí, agora aqui, ó, tá vendo que tá maior aqui? Tem que caber todo mundo aqui dentro. Ó, ok. Vocês viram que eu dobrei? Aqui no meio, ó. Tá? Que daí já esconde aquela emenda, ó. Vem aqui e dou um retrocesso, ó. Só pra prender essa turma aqui, ó. Essa aqui minha tesourinha tá cega. A paneta, tem uma paneta aí, que eu vou te falar que tem uma. Pra me marcar, gente, aqui, ó. Eu gosto sempre de marcar, pra poder colocar pra dentro o mesmo tanto. Vou marcar aqui, ó, um centímetro e meio, tá? É um e meio. Beleza. E até aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui, ó. Vou colocar ele aqui dentro, ó. Coloquei aqui na pontinha, deixa eu pôr um alfinete. Segurar ele aí. Aqui também, ó. Tá embaixo lá da manta. Tá dando pra lazer certinho aí, né, produção? Deixa eu ver o que eu marquei. Aí, essa hora, gente, tem que ter delicadeza, calma, né? Não dá pra fazer correndo essas coisas. Tá certinho ali. Aí, aqui, ó, o meinho, eu vou colocar lá pra dentro até onde eu marquei ali também, ó. Ó, tá vendo? Que vai ficar bem... Ó. Bem centralizado. Vou colocar mais um pouquinho ali. Alfinetar aqui. Aqui tá precisando subir um pouquinho. Aí. Aí, ó. Agora a gente vem aqui, ó. Passa uma costura aqui na beiradinha, ó. Retrocesa no começo. Liberar a máquina aqui. Eu não vou conseguir trabalhar cheio de coisa assim. Vamos ver como é que ficou do outro lado. Se pegou a costura. Se não pegou, nós já, já dá um jeito. E aqui é assim. É vídeo sem corte, ó. Pegou lindão. Ó que bonitinho que ficou, ó. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, né, produção? Ó. Ficou bonito. Que gracinha. Ficou uma peça grande. Eu não achei que fosse ficar tão grande assim, não. Ficou um tamanho ótimo. Agora eu vou pôr o ganchinho. Vou marcar o meio aqui, ó. Põe esse laço. Esse laço aqui eu vou costurar depois. Depois. Tem uma outra situação. Tem a bonequinha, né, gente? Tem a bonequinha aqui na parte das costas, tá? Ó, porque daí vai aparecer só a costurinha lá na parte da frente, ó. Dou um retrocesso. Viro pra cima, ó. E vem com a costura na beiradinha, ó. Dá a cabecinha pra mim que tá aí. A cabecinha da boneca, produção. Gente, ó. Eu vou pôr o lacinho, ó. Bem aqui, tá? E a cabecinha, ela vai aqui em cima do lacinho, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha isso aqui, que coisinha. O que você achou disso, produção? Bonitinho. Bonitinho, né? Ai, que graça, viu? Ó, eu vou dar uma costuradinha no laço. É, de um lado e do outro, tá? Aí o resfumeirinho eu vou dar uma coladinha lá com a cola quente. Porque a cabecinha eu vou colar com a cola quente, tá, gente? Ai, Mari, mas depois vai lavar, vai despencar. Não vai despencar assim, não, gente. A cola quente é uma cola bem resistente, tá? O laço aqui vai ficar como se fosse a gravatinha da bonequinha, né? Como se fosse uma gravatinha. Aí, já montou um kitzinho lindo, né? Já mostro pra vocês de novo. Vamos lá, produção, lá na mesa? Olha aqui, que gracinha. Que luxo, que riqueza. Ó, vou pôr aqui, ó, um pouquinho de cola quente aqui embaixo do lacinho. Vou pôr ali também, ó. Por mais que esteja costuradinha, né? Ainda vamos dar mais uma reforçada aqui. Agora aqui, ó, vem a cabecinha, ó. Perceberam que tem uma florzinha, ó, no cabelinho da bonequinha? Ah, é uma graça. Ó lá. Deixa eu colocar a outra aqui, ó. Muito cuidado, que eu não posso rebocar de cola essa peça. Ó, tô colocando cola generoso, gente, ó. Vou pegar aqui ela pros cabelinhos. Posicionar certinho, ó. Ela pega ali em cima da pontinha do laço, ó. Aí aperta. Já tá sequinho a cabecinha, que eu já montei ontem, né? Então, a tinta já tá seco. Aí tem que esperar um pouquinho, né? Pra aderir bem, ficar bem coladinho. Ai, eu amei aqui, olha que graça. Já fixou ali. Olha aqui que puxa saquinho mais lindo. Tá dando pra elas ver aí, produção? Tá. Ai, ficou muito lindo. Olha isso, gente. Ó. Às vezes pouco tecido, você acha que não dá pra fazer nada? Na mão da Mari, dá. E cabe muita sacolinha. Hora que enche aqui de sacolinha, fica como se fosse o vestidinho dela, gente. Fica uma graça. Só com a cabecinha ali. Aí eu vou montar assim, ó. É, o pano de prato, né? Ó. Que já tá o passo a passo aí pra vocês. Tá dando pra elas ver aí, produção? Tá. Ó, o pano de prato. O puxa saquinho, ó. De boneca. Ó, a bonequinha. E a bonequinha chaveiro, ó. Vai ser um kitzinho lindo, né? O que você achou aí? Qual que é a nota que você me dá pra esse trabalho, produção? Dois. Ai, que horror. Nota dois. Nota dez, eu falei. Ah, dez. Olha, produção, me deu nota dez, gente. Olha. Uma graça, né? Esse aqui, tudo isso aqui já tá aí no canal pra vocês. E hoje foi essa belezura aqui, ó. Forte beijo. Olha aqui. Forte abraço. Até amanhã. Que tem mais coisa linda, ó. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.